Não sei se foi identificada aquela pessoa. De Goiás. De Goiás, o que entrou na reunião e que fez, né, ajudou, na verdade, a empolar o meio-de-campo ali, quando ele fez a defesa do subsídio e questionou, na verdade, a questão de que, realmente, o subsídio ia pra acabar com a subida do Ricardo, que tem muito problema de distorção salarial da categoria. Paulo Bernardo e outros contos ficaram indo, né, na verdade, quando tinha um servidor ali, quase falando o que eles queriam falar. Então, isso é bastante mais aplicado. E, mas o centro, assim, acho que nessa questão que a Madrena coloca, o foco central do questionamento do ministro é o impacto total do projeto. Esse é o horário principal. Daí ele começa questionando a questão da tabela, dos parâmetros da tabela, do técnico, auxiliar e tal, e fala do subsídio como alternativo. Claramente como a questão de admissão do impacto. Na verdade, que, aliás, que o nosso servidor, esse de Goiás, o deputado, esse de Minas, falou que com o subsídio de impacto, por isso, de 3 bilhões, ele estava falando. E também ele falou uma outra coisa bem complicada ali no início, que é que 60% está no teto salarial, na verdade, né, e, na verdade, não é isso. 60% é os servidores que estão de um padrão, o C15, não que estão ganhando, chegaram a falar uma hora, que, ah, todo mundo está ganhando 25 palmos. Na verdade, então, é. Era uma... 25 mil reais. Então, assim, só um pouquinho, gente, só para comentar aqui. Então, assim, falaram da questão da tabela, então, questões que eles atacaram. É o impacto, a tabela do nível médio auxiliário, tudo e fora. Só para finalizar, gente, que é importante o que o Bid falou, porque ele não altera, o pessoal falou, ele falou que não alteraria o projeto. Quem tinha alterado o conteúdo seria o judiciário. E ele também falou que ele não tinha poder para negociar com nós, com os servidores diretamente. Ele não teria poder, por ser de um outro poder, o projeto, o Ministério do Projeto não teria poder negociar diretamente, apesar de poder reunir conosco. Parece que ele estava num bom humor, agregindo a postura, porque realmente não é essa postura do ministro, no dia a dia. Mas foi o que o negociou diretamente conosco. Então, é isso, senhor. E uma posição em relação ao comando de greve, tá? É importante, alguns companheiros, companheiros, falaram nos informes. Mas tem muitos estados, né, não tem o par, mas que ainda não mandam, não estão mandando a representação do comando nacional. E isso é uma questão que tem que ser equacionada, né, gente? Porque, ao mesmo tempo que a gente coloca a importância do trabalho do comando e que a chapa pode concordar ou não com o encaminhamento, é fundamental que todos os sindicatos que estão em greve remetam a representação para a semana aqui em Brasília. Porque a partir desse comando, com todos os estados, é que a gente vai poder estar discutindo os encaminhamentos de maneira mais tranquila, que realmente represente a posição de toda a categoria. Então, é fundamental aí que todos os estados garantem uma representação aqui durante a semana em Brasília para dar os devedos encaminhados. É isso, tá, gente? Só para complementar. O Caio!